E aí galera, beleza? É, já é com vocês, galera, você quer mais vídeo? Pessoal, estamos aqui hoje no Rainbow Six Siege aí que eu vou trazer pra vocês aí um bug aí no mapa avião aí de drone, um spot de drone aí que a gente cai no limbo. Eu estou aqui com os amigos meus, fala aí galera. Dá um alô aí. E aí? O Anantanzinho, Matheus e o Guilherme. Dá um alô aí o Guilherme e o Matheus. E aí? Então, é no mapa avião, tá só, serve no mapa avião. Talvez na Operação Saúde vai sair esse bug aí, esse glitch. Então vamos mudar aqui pro drone. E fica aqui, ó. Tem que ser aqui embaixo, na bagagem aí. Compartilhamento de bagagem. Vocês vão subir aqui em cima dessa caixa. Ah, galera, lembrando aí que quem mostrou esse glitch aqui pra mim foi o Natan e o Guilherme, então eu quero estar pra eles. Então, subindo nessa caixa aqui, você sobe em cima do cano, vem pulando pra cá, aí você vai cair aqui em cima. Aí depois vem pra cá. Aí vai pular pra cá assim, ó. E vai, vai, vai indo reto. Ó, vai indo reto, vai indo reto. Aí você sai aqui, ó. Aí quando chegar nesse quadradinho aqui, você pula. Bum, você já vai tá dentro do glitch aí, ó. Dentro do glitch. Vai lá, ó. Algum de vocês vai lá dentro do avião. Sai do drone e vai lá no avião, lá pra poder ver se eu consigo enxergar vocês. Vai lá, vai lá. E dá pra ver tudo, galera. Dá pra ver o avião todo aí, ó. Rapaz, quando tiver sendo bomba aí na ranked aí, ó. Vocês podem ver tudo aí, ó. Onde os caras tão marotados. Ó, o Guilherme. Cadê o Guilherme? Aqui, o Guilherme aqui, ó. Dá pra ver perfeitamente aí, ó. O Guilherme. Dá pra ver tudo, mano. Acho que dá pra ir até o final do avião. Talvez que essa peraça saúde aí quarta-feira vai sair, não sei. Talvez, né. Mas é isso, galera. Muito obrigado a gente que assistiu, que deixou o like. Passem aí no canal deles aí, que tá deixando na descrição aí. Principalmente do Sr. Gui, do Tio Brisa aí, que ainda tá participando do vídeo. Mas tá aí na pare com a gente. Esse aí, eu vou ficando por aqui. Valeu. Valeu. Fui. Valeu.